O Terminal Rodoviário de Varginha é um termômetro para verificar se a população realmente está cumprindo o isolamento domiciliar. Gradativamente, as empresas reduziram o número de linhas do transporte coletivo intermunicipal, acompanhando a queda do número de passageiros, assim como explica a Supervisora Helen Garcia. Olá pessoal, eu sou Helen Garcia, Supervisora do Terminal Rodoviário de Varginha. Hoje vem falar sobre a Semana Santa. Aqui no Terminal, as empresas prestam serviços interestaduais, não estão funcionando, sem previsão de retorno, só estão funcionando as intermunicipais com horários reduzidos. Então a nossa Semana Santa aqui será bem tranquila. A recomendação que fazemos é para que as pessoas fiquem em casa e deixem para viajar no próximo feriado. O Terminal Rodoviário de Varginha é administrado pela Secretaria Municipal de Comércio e Turismo. Desde o início do avanço da pandemia do coronavírus, todos os passageiros que desembarcam em Varginha têm a temperatura corporal aferida através de um termômetro digital de infravermelho. Essa é uma medida para detectar casos suspeitos de covid-19.